Olá, eu sou o Leno Almeida e o programa é Jogada e Saiada Notícias. Tenho o prazer hoje de receber a Kelly, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais dela. E já agradecer aqui a TV Vale do Sol por essa iniciativa. E vou estar sempre com algum entrevistado do esporte da nossa cidade ou região, tá bom? E hoje eu trouxe a Kelly, ela que é uma adepta ao ciclismo, né? Uma onda que está pegando toda a região e aqui em Açaí não é diferente. Então dentro de várias pessoas aí no meio do ciclismo aqui de Açaí, eu fiz o convite já agradecer, tá Kelly? Obrigado pelo convite. Kelly Franco, que é linha ou que que é? Copiei da sua rede social, tá bom? Perfeito. Para os amigos íntimos, a filha da professora Cida Maria, quase ninguém conhece aqui em Açaí, e do Celso da Casa Palmeiras, irmã do Kleber e tia do Gabriel, tá bom? Então Jogada e Saiada Notícias hoje, bate o papo com a ciclista nas horas vagas, a Kelly Franco. Tudo bem, Kelly? Tudo bem, Leno. Obrigada pelo convite. É uma honra poder estar aqui conversando contigo, principalmente nesse início da TV Vale do Sol, né? No programa Jogada e Saiada. E fico extremamente lisonjeada para poder falar de algo que eu gosto muito, que é o ciclismo, que é o pedalar, que me traz muito prazer, muita felicidade. E aí você já começa essa conversa me deixando extremamente emocionada, né? E falar da professora Cida Maria, do Celso da Palmeiras. Então mandei bem. É, mandou muito bem. Já comecei emocionada, já querendo me fazer chorar, né? E assim, eu digo que essa prática do ciclismo, do fato de pedalar, começou deles. Meu pai e minha mãe, eles sempre incentivaram a uma prática esportiva. Tanto comigo quanto meu irmão, eu lembro. Pra criança, o fato de andar de bicicleta é uma brincadeira, né? Sim. Então, olha pra você ter ideia do que eu lembro. De mais ou menos aí eu com uns 10, 9, 10 anos, e o meu pai levando, sabe aonde? Pra pedalar? Hum. Fazer o trevo. Nossa. Pedalar da criança no trevo, gente. Dá uns 10, 12 quilômetros, né? É. Hoje a gente, quando vai fazer um treino aqui em açaí, quer fazer um treino mais curto, um pouquinho mais pegado, né? Pesadinho, usar um pouquinho mais de velocidade. O que a gente fala? Vamos fazer um trevinho? Fazer o trevo. Principalmente quando chove, né? Não é? E aí, o que a gente faz? Nossa, hoje tá difícil de subir o trevo. Agora imagina pra uma criança. De 9, 10 anos fazer o trevo. Então eu lembro que quando até a gente ia pros clubes, né? Ali na ABB, sempre meu pai levava pra ir de bicicleta. E eles pedalavam também? Sempre. Eles pedalavam? Minha mãe não sabe pedalar, mas tinha um incentivo. E o meu pai sempre pedalou. E aí depois que começou a vir aí a estudar, aí fui pra Londrina pra fazer um ensino médio e depois faculdade, isso aí foi ficando bem distante de mim. Eu lembro que a última bicicleta que eu tive foi com 15 anos. E aí depois, né? E esqueci essa prática de andar de bicicleta. Até porque são fases da vida, né? Enquanto você estuda, você é formada em quem mesmo? Eu sou nutricionista. E hoje eu atuo como nutricionista oncológica. Sou funcionária pública em São Sebastião da Moreira. Em várias cidades você atende, né? Pelo que eu sei, né? São Sebastião da Moreira. Aquela cada dia tá numa cidade. E bicicleta, não. De bicicleta também, Leandro. Não, mas você não vai trabalhar de bicicleta, né? Não vou, mas... Dá vontade. A gente vai conversar aí ao longo desse momento. Mas eu acredito assim, um dos meus propósitos ainda é ter a bicicleta como uma mobilidade urbana. Hoje em dia, muitas pessoas não utilizam a bicicleta, né? Isso é tradicional, né? Não só como uma prática esportiva, mas por mobilidade, pra sair de casa, ir pro trabalho, voltar, pra ser mais rápido, principalmente nos grandes centros, né? Pra ter uma agilidade melhor. Então, por isso que em grandes cidades se investe muito nessa prática da mobilidade urbana com ciclovias, ciclofaixas, né? Pra o trabalhador poder ir pro seu trabalho de bicicleta. É até algo que não precisa de combustível, é barato, é sustentável, né? E a questão do trânsito também, né? Isso. Então, imagina em São Paulo. É. Tem gente que pega o carro, sai seis horas da manhã pra chegar oito, nove horas no trabalho. Anda mais devagar que ciclista. Não é. Então, por isso que é muito incentivada essa prática de utilizar as bicicletas. Esse é até uma sugestão que a gente pode até deixar, né? Pra prefeitura, pro nosso querido prefeito Tucci, né? Que eu estimo bastante pra vocês que trabalham nisso. E imagina assim, pelo fato da segurança mesmo, né? Pra gente ter na cidade ou combinar entre as cidades, como aqui a gente é muito próximo. Açaí, jataizinho, açaí com São Sebastião da Moreira, com Santa Cecília do Pavão, Nova Santa Bárbara. Da gente fazer um incentivo de criar ou ciclofaixas até esses municípios ou a própria ciclovia mesmo, né? Qual que você prefere? Andar no asfalto ou na estrada de chão? Eu sou ciclista amadora de MTB, né? Na estrada de chão. De fazer trilhas, de ter obstáculos. Explica um pouquinho. Explica um pouquinho. Muita gente acha assim também. E eu também pedalo, vocês sabem, né? E o pessoal prefere estrada de chão por vários motivos. Pelas paisagens e também pela segurança, né, Kery? Como você falou, nós não temos umas estradas adequadas pra ciclista, né? Esse é o meu propósito, na verdade. Eu tenho muito medo. Eu falo que esse até é um desafio, não sei. Tá falhando? Não, um pouquinho mais perto. Porque tem hora que dá uma falhadinha. Ah, falha na gravação? Então será que tem que voltar? Não? Não. Tá, então o Leno volta da pergunta. Acho que pode continuar, né? Tá. A minha preferência é por pedalar em trilhas. Pela natureza, pelos obstáculos e pela segurança também de não pedalar em BR, em estrada, junto com o movimento dos carros, né? É verdade. E há quanto tempo já você pedala, Kery? Eu, como eu disse no começo, né? Desde criança eu tive esse incentivo, parei um pouco, mas agora... Isso sim, mas naquela época era por brincadeira, né? Agora, com afinco mesmo, esse ano deu certinho três anos, Leno. Eu lembro que foi no dia 13 de janeiro de 2021. Eu comecei a pedalar pela pandemia, né? Porque na época da pandemia ali, as academias fechadas, todo mundo com medo, ninguém queria usar a máscara, né? Porque a academia também era essencial, é saúde, né? Com certeza, saúde. Então, assim... E quando as academias estavam abertas, a gente também ficava com medo de enfrentar a academia, né? Certo. Então, eu lembro que eu fiz muito treino com a minha personal online, de dentro de casa. E aí, foi pelo incentivo, né, das conversas com essa minha personal, que ela tinha uma bicicleta. Sim. E aí, ela me jogou, mas nada assim profissional. E aí, ela me jogou, ah, Kery, por que você não compra uma bicicleta pra gente poder sair pra pedalar? Então, eu tenho uma foto, até vocês podem olhar a foto, que o meu primeiro pedal foi pedalando com máscara. De tanto medo, foi pedalando com máscara. O pedal todo, né? E era uma bike mais simples, ou não? Uma bike simples. Né, de entrada, né? É. Eu acho que assim... Acho que todo mundo começa assim, né? Pra se pegar gosto, você vai investindo em algumas coisas, né? Algumas pessoas, né, hoje, iniciantes, que vêm me questionar, fazer esse questionamento. Olha, que bike que eu procuro? Então, essa é uma sugestão que eu dou pra quem tá iniciando, né? Que através do programa aqui, vai iniciar a pedalar. Eu digo pra procurar alguém que já pedala, pra ensinar a procurar um equipamento adequado. Porque eu não fui assim tão leiga. Eu procurei algumas pessoas, algumas lojas, mas nada é a mesma coisa, né? Então, eu fui observando pelo preço mesmo, né? A maioria chega lá na loja, vê uma bicicleta, manda nessa. Não sabe quem é tamanho. Ah, não, essa bicicleta de quentão, eu vou pegar essa mesmo. Não sabe quem é altura. Nada contra, né? Essas bicicletas de grandes comerciais, né? Mas, de grandes lojas. Mas, veja bem. Quando a gente inicia nesse processo, você vai pegando gosto. Verdade. Então, você vai pedalando mais. Então, uma bicicleta mais inferior, ela vai entrando num processo de desgaste que é natural. Esse ano mesmo, ano passado, né? 2023, a gente ainda tá nessa transição. 2023, 2024. A gente sempre lembra, né? Passou o carnaval já. Já passou. Começa o ano agora. Então, assim, 2023, eu pedalei 6 mil quilômetros. Você viu no seu Strava? 3 mil quilômetros, o meu deu 3 mil. Pedalei um pouquinho, mas o chão dobro seu, né? É verdade. Você pedala quase todos os dias, né? Tento pedalar. O meu treino hoje, hoje eu faço uma assessoria esportiva, porque eu gostei tanto do negócio, pessoal, que hoje eu tenho feito uma assessoria esportiva, não pra competir. Eu falo que essa é uma prática esportiva, que eu comecei inicialmente pela pandemia, pra ter mais saúde, porque eu não queria ir pra academia, por medo do Covid. Então, comecei a pedalar, e aí logo já fui entrando em grupos, né? De pedais iniciantes, e aí foi incentivando, foi incentivando. E o acolhimento é espetacular. É o diferencial. Quem não conhece a turma do pedal é... É o diferencial. Sempre vai ter umas malas, isso aí faz parte de todo lugar, né? Sempre tem o galáctico, que quer te levar pra ciladas, pra subida. É a última subida. A primeira vez que eu pedalei aqui em Açaí, o pessoal foi pesado comigo, não, me colocar... Mas Açaí tem subida? Não, enfim, nada, quase nada. Você quer fazer treino de subida, tem que vir pra Açaí ou ir pra Tamarana. Então, as duas cidades que eu mais vi com subidas aí, Leno. E assim, pedalar aqui em Açaí me trouxe bastante suporte pra evoluir, sabe? Pra sentir que, olha, eu tô evoluindo no pedal. Então, por isso que em um ano, quando você questionou da bicicleta, foi de entrada? Sim, foi de entrada. Eu escolhi mesmo pelo valor. E aí foi olhando a marca. Ah, uma marca assim, uma marca X, né? Uma marca mais tradicional. E não sabia nada dos equipamentos. O que que era coroa? O que que era... Preidráulico, o que que é isso, né? Preidráulico, suspensão a ar. Não sabia nada disso. Então, hoje, a gente já sabe. Com um ano, eu fiz, eu tive que fazer essa evolução. Por quê? O que que eu percebia? Eu queria ir, eu tinha corpo pra avançar, mas a minha bicicleta não deixava evoluir. Então, enquanto eu via todo mundo lá na frente, eu tava lá. Não que hoje também não seja, né? Vamos abrir umas aspas aí pra quem tá nos assistindo e não pedala. 90% é do atleta, mas uma bike ajuda muito, né, Kelly? Muito, muito. O desempenho ajuda muito. No desgaste, principalmente, Leandro, no desgaste, né? As bike hoje já não tem uma... No desgaste físico, nas dores. Por isso que a gente fala também, procure um equipamento legal, adequado nas medidas. Por quê? Porque senão você vai sofrer depois. Com um selim que não é apropriado pelos isquios, né? Porque daí sente muita dor nas nádegas, nos, né, em todo o quadro ali de quadril, perna, lombar, né, braço. É importante a ajuda de um profissional, porque tem o tamanho dos quadros pelo tamanho da pessoa, né? Você tem quanto de altura? E depois eu tenho 1,71. 1,71. Você usaria um quadro de 17 a 19? De 17... Olha pra você ver o que aconteceu comigo. 17... E aí, quando eu comecei a fazer o bike fit, porque daí eu senti muita dor... Vários. E aí, eu comecei a sentir muita dor no joelho direito, que intercalava o direito ou o esquerdo. E aí, comecei... Não, tem que fazer o bike fit, eu tenho que evoluir. E aí... Fala um pouquinho o que é o bike fit. O bike fit, ele é um profissional que vai alinhar a bicicleta com você. Vai medir, vai analisar... Tá vendo, pessoal? É importante. Pra não sentir dor. Então, vai indicar o melhor selinho, o quadro, as angulações da bicicleta, porque tem essas diferenciações, né? Então, quando eu fui fazer o bike fit, daí o bike fit falou assim pra mim... Mas Kelly, olha o tamanho da sua perna. Veio, mediu a perna. Olha o tamanho do seu gancho. Não é pra você usar uma bicicleta de 17. Você tem que pegar uma bicicleta muito maior, tá? Saiu o começo das suas dores. Aí eu falei... Mas eu já tinha acabado de comprar a bicicleta. E agora? Te indicaram a 19? Me indicaram a 19. E aí, eu comprei a 17. E aí, o que eu tenho que fazer? Enquanto eu tenho essa, eu tenho essa. Então, o bike fit adaptou essa bicicleta de 17 para o tamanho da minha estrutura, né? Pra não vir a sentir dor. Então, a gente começa aí evoluindo nesse processo. E não tem coisa melhor, né? A cada dia a gente vai dar bom. Viu fotos em cada pedal, Kelly? Essa é a média. Essa é a média. O pessoal tira sal que as meninas, principalmente. Tem uns homens aí, Betinho. Vamos entregar um povo aqui que gosta da foto Moisés. Eles não gostam muito, não. Mas aí, a Eliane, a gente começa aí tirando foto pra levar os meninos juntos. Porque, pessoal, pra vocês entenderem, né? Tem muita gente que só quer pedalar, pedalar bastante e não tira nenhuma foto. Então, imagina as paisagens maravilhosas que tem aqui a sair. Você tinha falado de galáctico. Explica um pouquinho pro pessoal que não entende o que é galáctico e o que é peba. No linguajar do ciclismo. No linguajar do ciclismo, o galáctico é aquele que tá pensando em performance, em velocidade média, na adequação ali do pedal. Sabe o que que eu brinco? Quantos quilômetros que eu vou fazer? Eu quero fazer longão, né? Então, eu falo que o galáctico, ele não sabe nem que árvore que tinha na estrada, quantas subidas que tinha, ele só quer saber pedalar, pedalar, pedalar. Às vezes, abaixa o trajeto, né? No estravo ali, no GPS, e vai fazendo o trajeto. E o PEM? Não tá vendo nem o que tem por lá. Ah, o PEM não tem hora pra voltar. Você tem hora pra sair, mas não tem hora pra voltar. É pedal gastronômico, para em tudo quanto é vendinha no meio da estrada, né? Come de tudo. Viu uma goiaba na estrada, quer parar pra pegar. Se daqui 100 metros tiver acerola, quer parar pra pegar também. Ou se viu alguma fruta diferente, quer invadir. Aqui em açaí, na região, nós temos lá a estrada da laranjinha, né? Que sempre a gente quer parar pra pegar uma laranjinha ali e chupar. Lembrando que chupar uma laranjinha. Quem for dona, né? Desculpa a gente aí. A gente não tá fazendo por... Quando a gente pega uma ou duas pra consumo, não tem problema. A dura é quando leva pra casa, né? É, o que não pode é levar sacola pra casa, né? É, e a gente também não tem nem estrutura, né? Só tá ali com a bolsinha, né? De água ou na blusa que tem três bolsos no máximo. Então não dá pra carregar muita coisa. Então o Peba, ele gosta disso. Gosta disso. É pedalar por diversão. Então por isso que eu falo. Eu treino, faço uma assessoria esportiva hoje. Mas pra ter sim performance, pra ter resistência, pra poder aguentar fazer esses pedais que eu gosto. Principalmente os longos, né? Porque você vai chegar aí num ponto. Mas o que que eu gosto? Eu gosto disso, de unir o útil com o agradável. Eu faço a prática esportiva, pra ter saúde. E é um hobby, né? Essa prática do esporte, né? Pra ter mais saúde no período da pandemia. Que virou um hobby. E hoje eu falo que não é hobby. É estilo de vida mesmo. Porque eu não consigo me ver sem pedalar. Se alguma coisa acontecer comigo. Ah, tu tiver um problema de saúde. Fala assim, você não vai pedalar mais. Meu mundo caiu. Imagina, né? Tô sem chão. Porque hoje é isso que me motiva, sabe? Tá lá trabalhando, já pensando no que vai dar a noite. Já pensando em pedalar. Já colocando luzinha pra carregar. Porque isso é bem importante, gente. E Kelly, fala um testemunho rápido. Desliga de tudo, né? A gente esquece um pouquinho o que tem em conta pra pagar. Dá uma relaxada muito boa. Porque faz bem pro corpo e pra mente também, né? É, Leno. É o que eu vou deixar de sugestão aí pro pessoal, né? Venha pedalar. Tenha uma bicicletinha. Mesmo que seja, né? Ah, de tantos anos. Use. Enche o pneu. Calibra. Vai. Sai pra pedalar na cidade, né? Não vá fazendo loucuras, né? No meio do trânsito, dos cascos. Porque a bicicleta é um veículo também, né? Verdade. Então a gente tem que observar isso. Mas o que a bicicleta me trouxe de mais ponto positivo. Eu nem falo que foi da prática esportiva, Leno. Mas foi o autoconhecimento. Dois motivos que eu vou trazer pra ti. O primeiro foi, né? Do combate ao estresse mesmo. Como você disse. Um dia inteiro de trabalho. A hora que você começa a pedalar, você desliga tudo. Não tem como você fazer esforço físico e pedalando pensando... É. E aí muitas pessoas falam assim pra mim. Ô, louco, mas não cansa mais? Esse virar a chavinha que é o importante, né? Aí você pedalou 50 quilômetros, 40 quilômetros, tudo. Nossa, já cansei. Mas você cansa a carne. É. O físico aqui desestressou de tudo. Depois pra tomar um banho e dormir não tem coisa melhor, né? Na casa, toma banho, desliga. É verdade. Por quê? Porque você liberou um monte de processos de hormônios, né? Endorfinas, catecolaminas, dopaminas, né? Falou a técnica. Tudo isso, né? Não tem como tirar isso da nutricionista, pessoal. Desculpa. Imagina. Então, tudo tá sendo liberado ali e ainda mais a adrenalina do momento. Porque às vezes a gente pega muita subida ou descidas que são insanas. Aqui em Açaí tem bastante descida legal, né, Helena? Parece que não tiver um freio bom. É. E prática, técnica, né? O ciclista prova que a Terra é redonda. Porque toda subida tem uma descida e vice-versa. Tem. Tem mesmo. Aqui sobe e desce. Então, esse combate ao estresse é o primeiro lugar. Por conta disso. Endorfina, adrenalina. Então, quando você chega em casa, toma banho e você desliga. Ou quando vai fazer antes do trabalho, né? Vai cedo. Então, isso me motiva. Muitas vezes eu acordo quatro horas da manhã. Agora, nessa época de calor. Acorda quatro horas da manhã. Cinco horas já tá saindo pra pedalar. Por quê? Pra não pegar esse calor. Pra oito horas já tá chegando em casa. Quando eu não pedalava, eu saía, às vezes, de manhã, pra ir visitar minha mãe ou viajar. E via aquele povo, quatro, cinco horas da manhã, já pedalando. Ai, que doido. Eu falava, mas pensa num povo doido, maluco. Podia falar até outros adjetivos aqui, mas não... Não convence. Senão, a Rosana, né? A Rosana corta a gente ali. Então, mas hoje, eu sou um doido desse aí. Semana que vem mesmo, vai ter o nono caminho de São José. Não motiva viver mais? Com certeza. E nós vamos acordar cedo pra ir pra lá, né? É, lógico. É lógico. O segundo... Não sei quando que vai pro ar esse programa, mas dia 17, agora de março, nós teríamos o nono caminho de São José. Em Rolândia. Em Rolândia, é. Um pedal tradicionalíssimo. Tradicional. É a terceira vez que eu faço. Quando eu comecei a pedalar, louca, né? Dois meses pedalando, já foi fazer caminho de São José. Que legal. Então, eu fiz em 2021 os que teve, depois da pandemia, fiz o primeiro e ano passado e agora... O meu segundo aí no final, pra quem não sabe, tem uma degustação de carne lá que eu... Meu Deus do céu. Um abraço ao pessoal dos caminhos. Rolândia, né? É, parabenizar eles, que é um evento sensacional. Verdade. E aí, assim, Leno, voltando ali pro seu questionamento dos benefícios... Verdade. O segundo ponto, que eu acho que é o... É o X da questão, né? Muita gente fala da depressão, da saúde mental. E eu acredito que esse foi o ponto pra mim também, né? Então... De desligar do dia a dia e ter algo pra fazer que me traga motivação, que me traga alegria. Então, o segundo ponto de benefício pra mim, que eu acho que até o primeiro é mais do que a liberação do estresse... Sim. É o autoconhecimento. Pedalar me trouxe esse autoconhecimento diário. Por quê? Porque me mostra que eu tenho objetivo, que eu tenho foco, que eu tenho superação. Certo. Quando a gente vê aquelas subidas imensas, íngremes... Agora, eu fiz em fevereiro, nos dias do carnaval, eu fiz o circuito das araucárias... Eu vi, acompanhei no seu Insta. E tem uma altimetria imensa, imensa. Então, assim, é muita subida. É muita subida mesmo. Então, quando você chega lá no topo de uma serra e você começa a olhar lá pra baixo toda aquela imensidão, aquela paisagem maravilhosa... E aí você começa a refletir... Poxa vida, eu subi isso tudo mesmo? Eu fiz isso? Eu fiz 50 quilômetros? Eu fiz 100 quilômetros? Eu subi esse morro? Então, me traz aquela força, sabe? De dizer... Nossa, você se superou. E vale a pena, né? Você enfrentou o seu limite. Descobrir esse limite. Olha, hoje eu não tô bem pra pedalar. Eu nem saio de casa. Verdade. Ou quando eu vejo que já não tô bem, ah, tá muito calor, a pressãozinha abaixou. Porque a gente não tá 100% todos os dias, né? Verdade. E então, eu já consigo identificar esse meu limite. Olha, hoje eu não tô por 100%. Posso ter me programado com a galera do pedal pra sair pra fazer longão. 50, 70, 100 quilômetros. Mas, gente, olha, eu não tô bem hoje. Vou voltar pra casa. Então, assim, eu não tenho vergonha de dizer se eu empurrei a bicicleta. Se eu parei o pedal pela metade. Ou se em algum evento peguei algum auxílio que nós chamamos de cata-osso. Cata-osso. É bem isso. O auxílio, né? Então, assim, é o limite. É você aprender a cada dia que você tem o seu limite individual. Então, por isso que eu faço assessoria esportiva hoje. Pra poder aguentar um pouquinho mais. Eu não quero competir. Eu não quero ir atrás de dinheiro. De medalhas. Nada disso. Eu quero me divertir. Eu quero tirar foto. Eu quero comer, né? Então, por isso que hoje eu tenho não viajado, por exemplo, com a minha família. Pra ir pra uma praia. Pra ir a algum lugar. As viagens que eu tenho feita hoje, Leno, são viagens pra pedalar. E eu acho que a maioria dos ciclistas, pensa igual você, né? Porque esses galácticos que a gente fala, o pessoal que quer tempo, que é alta performance, né? São poucos, né? A maior parte, a maior parte, são esses. É, pra divertir. Esse foi o mais recente, né? Esse foi o mais recente, né? O circuito das Araucárias, que pega aqui a divisa com o estado do Paraná, em São Bento do Sul, e faz um circuito ali por mais ou menos 300 quilômetros. Nós fizemos em cinco dias, esses 300 quilômetros. Deu quase aí uns 5 mil de altimetria unida, né? Certo. A altimetria complexada ali, juntando tudo isso. Então, assim, foi marcante agora pela superação, pela quantidade de subidas, de mostrar que a gente, sim, é capaz. Mas, assim, desde nesses três anos, o que que eu já fiz, né? O primeiro que eu fui fazer, né? Longe daqui da nossa região, o primeiro que eu fui fazer foi a Serra do Rio do Rastro. Nessa, eu falei assim, a gente tem mais coragem do que juízo, porque se tivesse juízo, não iria, né? Porque a Serra do Rio do Rastro é aquela toda lá em Santa Catarina. É, mas tudo que desce... E vocês voltaram? Sobe, né? Tudo que desce tem que subir, porque não tem apoio pra subir. Verdade. Porque lá, eles não deixam entrar carros maiores, tipo ônibus, essas coisas, não passa na Serra. É só carro e moto, né? Carro baixo. Carro, moto e van, né? Vans menores. Certo. Então, até desceu o nosso apoio com o Transbike atrás, com a carretinha atrás. Você tem fotos disso, né? Então, vamos mostrar aqui. Nós vamos mostrar aqui, vocês vão acompanhar. E aí, isso é o que é impressionante. É, eu tava começando a pedalar. E eu não conheço, eu já vi por fotos, né? Eu não sei nele, só lendo, pedalando, pensa. Então, assim, não tinha nem estrutura física pra estar enfrentando tudo aquilo. E eu fui, né? É a diversão. Pra descer era fácil. Nossa. Pra descer era fácil. Pra eu voltar. Mas, assim, naquele momento eu não tinha toda a técnica que eu tenho hoje, né? Você lembra quantos quilômetros que dava? É, são 18 quilômetros. Meu Deus. Isso. São descidas, subidas. E são descidas também perigosas, porque é muita curva. Então, imagina, seis meses pedalando, já enfrentar uma descida toda daquela. Desci o tempo inteiro com medo e com a mão no freio. Certo. Né? Eu não peguei velocidade. Freio tava bom, né? Hoje, se eu já for descer lá, eu já quero descer com aquele vento batendo no rosto, né? Já perde um pouquinho o medo. É, já perde o medo. E aí, depois vieram outros pedais, né? A Serra da Graciosa, que é aqui no estado do Paraná. Aí, junto com Serra da Graciosa, fiz o pedal pra Paranaguá, até Guaratuba. Então, passar de ferro e bolt, tudo ali. Maravilhoso. Morretes, né? É uma delícia. Desde quatro barras até chegar lá em Guaratuba. Então, como que vem esses convites? Tem uma turma, né? Tem uma turma que o pessoal vai montando as viagens. E hoje existe uns roteiros só pra isso, né? E tem guias turísticos também. Tem empresas, tem agências que são especializadas em cicloviagens, né? Tá vendo? Então, isso que é bem bacana. Aí, você começa, né? Quando tá no meio, entrar em contato com essas agências que preparam essas viagens. Então, eu fiz duas vezes a Serra da Graciosa. E as duas vezes foram com empresas, né? Com pessoas que fazem essa cicloviagem. É perfeito. Leva uma bicicleta, né? Leva uma bicicleta, seguro de viagem. Tudo bem preparado. Essa é do Circuito das Araucárias. Vou deixar uma propagandinha aí, que foi do Brow Expedições. Legal. Com o nosso querido amigo Rafa Brow. Então, assim, perfeito. Faz a estrutura da cicloviagem inteira. Como ele diz, só vem, só vai. Muito bom. Porque é perfeito. Outro também que me marcou, Leandro, foi em Foz do Iguaçu. Nossa, imagina. E eu quero voltar. Nas cataratas. Quero voltar agora pra passar a ponte da amizade. Ah, que legal. O que nós fizemos? Nós contratamos uma agência lá em Foz do Iguaçu. A agência da Fals Bike Tour. Um beijo, galera. Nos trataram, nossa, com uma grande alegria. Vai falando e depois a gente vem a despontadeira. Com certeza. Vamos montar uma equipe daqui de açaí pra ir pra lá. Porque, assim, sensacional. Nós fizemos passeios maravilhosos. Tanto andando só lá em Foz do Iguaçu. Estou conhecendo a cidade. O lago de Itaipu. Que não é a hidrelétrica, mas o lago mesmo de Itaipu. Muito importante. E depois, pedalamos dentro das cataratas. Vários caminhos. Não só o caminho que é vicinal mesmo. Que é o caminho da marginal ali das cataratas. Mas nós fizemos trilhas dentro das cataratas. Dentro do parque das cataratas. Que legal. E, Leandro, não tem preço. Maravilhoso. E aí, o final da trilha é chegar nas cataratas, né? Nossa. E aí, você vê aquela beleza toda. E depois, nos outros dias, nós fomos até a Argentina. Passamos a ponte do lado da Argentina. Pedalamos na Argentina e voltamos. E aí, o próximo trajeto que eu quero fazer é sair de Foz para ir para o Paraguai. Legal. Pela ponte da amizade. Muito legal. Muito bom. Além de o que você estava falando, a gente estava conversando em off. Próximo do seu objetivo é o caminho da fé, né? Fala um pouquinho. Como que é o caminho da fé? O treino é um caminho, uma ciclorrota de peregrinação, né? Quem não sabe, é até a Aparecida, né? Isso. Sai de... Tem vários caminhos de partidas, né? Eu não lembro o nome das cidades, né? Mas o que eu sei que é o trajeto que eu vou fazer... É coisa de 300 quilômetros também, né? É coisa da prata, né? Certo. E até chegar em Aparecida do Norte. Minas Gerais, São Paulo... E é muito morro também, né? É muito morro, muita serra. Passa ali por Campos de Jordão. Certo. Então, frio, né? Então, assim, é um circuito. Eu acredito que é o maior circuito que a gente... Uma ciclorrota, né? Instalada no Brasil, que seja os circuitos da fé. E Caminho da Fé, ele é excepcional. Então, assim, ele tem essa pegada, não só da prática do esporte, mas a pegada da fé, da religiosidade, né? De chegar até lá no santuário. Então, esse ano eu coloquei como um objetivo, um objetivo de fé mesmo, de cura, de uma promessa, né? A ser paga. E eu quero fazer esse enfrentamento. É bem legal ver alguns amigos que já foram. Cada lugar que eles passam, eles têm um carimbinho pra você ir passando, tem um roteiro. É bem interessante, né? Você pretende fazer quando isso aí? Pra esse ano ainda? Esse ano, em julho, já tá combinado. Já tá cadastrado. E tem mais, né? Em julho, tô saindo daqui, já tá aí. E falando em Caminhos da Fé, vai ter a Rota das Catedrais. Em maio, né? Isso. Você vai estar lá? Dia 25 de maio, vou e você também, né? Quem sabe? Estou pensando ainda. Vamos, 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 galera. Incentivar o ano. 135 km? É. Ou 140? Ano passado foi 120 km. Eu acredito que esse ano vai ter alguma diferenciação aí, porque a Catedral de Maringá, ela está em reforma. Então, o que é a Rota das Catedrais? Ah, bem legal, né? Explica pro pessoal. A gente fala da Rota das Catedrais, mas não explica. É bem lembrado. Sai, é uma ciclorota, né? Já definida, já estabelecida, que sai da Catedral de Londrina até a Catedral de Maringá. Por isso, Rota das Catedrais. Por isso, Rota das Catedrais. Legal. E assim... A maior parte do percurso é terra, né? Maior parte. Acredito que 90% do caminho, do trajeto, seja por estrada de chão. E você tem experiência, já foi ano passado, né? Fui ano passado. É, chegou que horas? Chegou tarde. Pula essa parte. Pula essa parte. Mas assim... Mas tá bem, gente. Aquele que anda 120 km e tira mil fotos, aí que hora que ela vai chegar lá? Eu acho que ano passado não teve tanta gente que tirou foto quanto eu e as minhas outras duas amigas. Tava frio ano passado, não tava? Tava frio. Ai, desculpa, gente. É, tava frio e nós começamos com roupa, né? De frio, com corta-vento. Ah, mas daí no meio do caminho, né? Você vai tirando, tira corta-vento, tira manguito, que vai esquentando mesmo. O importante dessas rotas, assim, desses pedais é que tem todo um suporte, um apoio. A cada alguns quilômetros tem a questão dos pontos de apoio, com água, com frutas, com doce, que dá energia, né? Que é da área. Então é muito importante. Com toda a preparação que exige, né? Ambulância, né? Tem o seguro dos atletas. E isso, essa rota, como ela já é bem definida, né? Bem estruturada. Então já prevê tudo isso. Aquela pessoa que não levou, né? Alimentos, né? Se programa pra poder parar em cada quilometragem. Eles passam toda a quilometragem que vai ter um ponto de hidratação. Então você só tem que ficar antenado com elas. Muito bem. Qual o maior desafio de um ciclista? O maior desafio? Eu acredito que isso é o treino mesmo, né? Treino, né? É o treino. Às vezes você chega na hora de pedalar, você quer ir. Mas às vezes o corpo não aguenta. Então o maior desafio é esse. É enfrentar o seu limite, superar. E em terceiro lugar é a segurança que a gente falou aqui, né? Já comentou. Muito bem. Qual que é o valor desse esporte que cresceu tanto nos últimos anos? Mas quando eu falo valor, é questão de dinheiro. Valor financeiro. Kelly do céu, mas eu ouvi falar que isso é um absurdo. Eu ia te falar um monte de valor. Que essas bicicletas custam 90 mil, 30 mil. É assim mesmo que funciona? Explica um pouquinho. Eu ia falar de valor emocional mesmo, afetivo. Não, é valor financeiro agora, no bolso. Porque o esportinho que a gente, olha, leva nosso rim, viu? Fala um pouquinho. É um esporte caro. Não é barato, né? É um hobby carinho, né? Mas você já viu algum hobby que não... Ué, se eu for correr eu só vou comprar um tênis. Você vai comprar um tênis, você vai comprar roupa, você não quer um tênis barato. Você vai ter tênis lá de 1.500, 2.000, 3.000 reais. Eu brinco com meus amigos que corra. Ah, é só comprar o tênis. Você fala, é, mas sabe quanto custa um tênis bom também? É, é a mesma coisa. Mas é caro porque também teve muitos adeptos, né? Como eu disse pra ti, é a demanda, né? Da oferta e da procura. Quanto mais procura, mais vai ter um aumento. E tem que usar aquela roupa toda? Que é isso que todo mundo pergunta pra gente. Que eu sou ciclista também. Roupa, eu falo que roupa não é futilidade. É uma medida de segurança. É segurança também, né? Então, a gente já começa a pegar um equipamento, um instrumento de qualidade. Então, existem pra todos os preços. Você pode começar com uma bicicleta de Milão e tem bicicleta hoje de 100 mil reais, né? Bicicleta de carbono, com aro de carbono, tudo, né? Verdade. Então, tem bicicletas muito caras, tem as bicicletas elétricas, né? As e-bikes. Então, depende do objetivo de cada um também. Então, você que tá andando em um solo mais diferente, então você tem que investir numa suspensão melhor pra você não sofrer. E com relação à roupa? Por que que eu falo que é uma medida de segurança? Porque a maior parte dos tecidos, das roupas, ele tem uma tecnologia pra gente suportar todo esse efeito solar. Então, já são roupas com protetor solar, com equilíbrio de UVA e UVB. É aquele tecido que não fica acumulado com suor na pele. É aquele tecido que seca muito rápido. Exatamente. O forro do material, né? Nós andamos com uma roupa que tem forro. Eu falo que é uma roupa que tem uma bundinha, né? Que tem um forro. É uma almofadinha, né? É uma almofadinha pra proteger o corpo. A gente ainda brinca, fala que parece um absorvente, né? É, é. Mas é uma almofadinha pra ficar mais confortável. Pra homem e pra mulher, né? Tem as diferenças do modelo. É até bem estranho, né? Quem nunca usou. Primeira vez que a gente coloca é bem estranho, né? Mas você sabe, eu vou falar pra ti. Eu comprei a roupa antes da bicicleta. Nossa, você foi adiantou, então. Eu, quando comecei a pedalar, vou dar uma testemunha agora. Eu falei, mas nunca que eu vou colocar aquele shortinho agarradinho. Agarradinho? Não deu uma semana, eu já tive que comprar o short. Não tem como. Como andar sem ter. E outra coisa, né? É usar a roupa com gel adequada. Porque, gente, senão aça mesmo. Não tem jeito. Não tem como você fazer lá 20, 30, 50, 100 quilômetros sem ter a roupa preparada. E utilizar, né? Manga. Quem gosta de usar manga curta, sempre usa um manguito. Outra medida de segurança, tem que usar luva. Capacete, óculos. Capacete, óculos, cuidar do selinho. E tudo é caro? Tudo é caro. Uma meia. Se você colocar meia de algodão, como soa demais e aquilo retém a água, você vai chegar com o pé cozido em casa. Verdade. Né? Então, por isso que tem que ser uma meia com um tecido adequado também pra isso. E a questão de valores hoje também, imagino... Aqui é só um machismo, mas é a lei da oferta e da procura, né? Hoje, como existem muitos adeptos, as coisas acabam subindo, né? Tem preço pra todos os bolsos e pra todos os objetivos. O pessoal daqui do mercado de bicicleta acaba, né? Quem pedala com uma bicicleta de 80 mil vai fazer a mesma coisa do que tem... Olha, não tem tanta gente, Leno, que, por exemplo, pedalam pela mobilidade urbana. Quando a gente... Não sei se já aconteceu com você. Você tá num grupo de pedal e passa alguém do lado com uma barra circular. E aí passa querendo apodar. Tipo, ô, tô intimando você aqui. E aí você vê que a pessoa tem mais perna do que o próprio equipamento. Ela tá com uma barra de circular. Tanto é que tem o Juliano do Gira Brasil, não sei se você conhece de Londrina. Ele saiu de Londrina e foi até Montevidéu agora, nesses dias. Ele encontrou a gente lá em São Bento do Sul. Fez um pouquinho do Circuito das Araucárias com a gente. Com uma barra circular? Não, ele foi com a bicicleta dele. Mas daí, o que eu queria dizer... Eu falo demais, né? Imagina. O que eu queria dizer? Que o Juliano do Gira Brasil, ele fez o desafio do Anjo, ano passado, com uma bicicleta dessas. Pra mostrar, olha, gente, é possível. Não é só com RPG, não. Pode vir todo mundo. É claro que o conforto dessas bikes, né? É o outro. Mas pra quem tem perna e quer entrar no meio do caminho, também é possível. Já que você citou o Caminho dos Anjos, fala o que é o Caminho dos Anjos. Esse vai ser o terceiro ano, né? Do desafio do Anjo. E aí, ele tem essa também estrutura, igual a gente falou, do Caminhos da Fé, né? Da parte religiosa. Então, ele sai da Capela de São Miguel Arcanjo de Londrina, ali na Varta. Certo. E vai até o Santuário de São Miguel Arcanjo em Bandeirantes. Em Bandeirantes. O que é uma galera... Só tem 20 quilômetros. Nós fizemos já a segunda vez, junto com Moisés, Betinho, Glaucio, Nathalie. Vou lembrar de todos. Quem mais? O Felipão. Felipão. Nós fizemos daqui de Açaí até lá. E de volta deu 134 quilômetros, né? Foi o... Eu até queria ir com vocês, mas... Esse ano nós vamos fazer de novo. Então. Mas daí, o desafio do Anjo é no dia 7, no dia do feriado. E vocês vão no dia 8. Ano passado aconteceu a mesma coisa. É próxima. Aí eu não consigo, gente, fazer 100 quilômetros nos dois dias. Nos dois dias, né? Então tá muito, né? Forte. Muito bem. Vamos dar uma aceleradinha, que o nosso tempo tá acabando, né? Talvez. Qual o maior medo no meio do ciclismo? Existe algum medo? Eu tenho um medo de cair. Já caiu? Evidente. Eu tô até com um raladinho aqui, me recuperando de um. Mas foi o primeiro. Queda. Queda normal. E qual que é o termo cruza quando cai? Eu não sei. Lá em Londrina não é? Comprou terreno? Ah, comprou terreno. Sim, sim, sim. Comprei alguns terrenos parada por conta de andar clipado, né? Conforme você vai evoluindo, você quer colocar uma sapatilha pra ficar mais aderida à bicicleta, né? O que que é o clipado? Explica pro pessoal. Então, o pedal, ele se torna um clipe e o seu pedal, ele vai ser a sapatilha. Que prende no pedal. Que prende na bicicleta. Então, pro pessoal entender, o pedal realmente vai ser a sapatilha aclopada, né? Com a bicicleta mesmo. Então, às vezes, quando você não tá com muita prática, o que que vai acontecer? Vai cair. Tá aí, principalmente na hora que errou a marcha, o single break, principalmente. Eu, normalmente, das vezes que eu caí, caí parada. Aí, a última, eu tive um acidente mesmo, mas não foi nada grave. Tive alguns raladinhos, mas nada que precisou ir pro hospital. Só escoriações mesmo. Mas, né, o pessoal que não sabe como que funciona? Como que se tira? Como que se desclipa? Explica. Não, é só, na verdade, estando com ele ali. É você começar a mexer o pé, é colocar na diagonal, que ele sai, né? Mas, na hora, esquece e acaba levando esses tombos, né? Eu nunca aconteceu comigo. De esquecer, ah, esqueci que tava clipado. O parado é que daí você tira um pé e fica com o outro e acaba desequilibrando. Mas, pedalando, não acontece de esquecer, porque você tá centrado ali, tá no foco, né? Verdade. Então, você já sabe que você tem aquilo pra você poder tirar, né? Ô, Kelly, qual o maior percurso que você já fez? Que você já pedalou? Você lembra? Lembro. Foi esses da Rota das Catedrais e do Desafio do Anjo mesmo. Torno de 120, mais ou menos. 120 quilômetros. Ah, eu ganhei de você. Eu já fiz 134. Pode ter essa meta aí. Eu quero, quero evoluir. Chegar pra dar 150. Quero, quero evoluir, quero evoluir, sim. Muito bem. Qual o maior sonho? Você falou do caminho da fé. No ciclismo, tá? O maior sonho no ciclismo. Na vida, eu sei que ia ser mais rica ainda, de saúde. Ah, de saúde, claro. Esse financeiro... Mas no ciclismo, seria esse o caminho da fé? Não. Não? Não. O meu sonho é fazer o Santiago de Compostela. Que é um caminho, uma ciclorota também, bem estabelecida. Legal. Que pega, né, França, Espanha, que é um caminho de peregrinos mesmo, né? E é longe. Então, de 15 a 30 dias pedalando. Ai, que legal. Não, não tem limites, né? Eu tenho, assim, planejamento. Eu tinha um planejamento pra fazer isso em 2025. Ah, já tá aí, então. Mas acredito que eu não consiga, porque tudo subiu, os valores aumentaram, né? Então, eu acredito que esse sonho fique pra 2026 ou 2027. Muito bem. É, o importante é a gente... Você que tá assistindo aí, quiser pedalar, pegue uma dica com algumas pessoas que pedalam, né? Vai tirando umas dicas. Começa com a bicicleta de entrada, depois vai melhorando, tá bom? É, o importante, Leno, é pedalar. Verdade. O importante é catar sua bicicletinha. E tá aquela, velhinha mesmo. Vai lá, calibra o pneu, dá uma olhadinha no pneu, vai no borracheiro, taca corrente boa, vai. Taca o freio bom, freio. Importante aqui em essa vida. É, um mero detalhe. Né? O freio. E começa. Começa. Porque depois você vai pegando o gosto, tá pegando a prática, não tá com o corpo mais dolorido, nem xingando a bicicleta. Aí você começa a evoluir. Então, o importante é ter o desejo de pedalar. Esse é o mais importante. Muito bem. Pra gente finalizar, eu já quero te agradecer. Agradecer a oportunidade a todos aqui do Vale do Sol. Essa TV que com certeza será um grande sucesso. Deixar um abraço a todos aqui da Secretaria. Não vou citar nomes, tá Rosana, senão vou esquecer de alguns aí. Mas em nome do Igor, que é nosso secretário aqui de Tecnologia e Inovação. Vou deixar meu abraço a ele e agradecer a sua presença. E queria que você deixasse a sua mensagem final pra todos os ciclistas aí de Açaí Região. Eu também, Leno, agradeço o convite. Me sinto honrada. E principalmente de saber que Açaí tem uma estrutura tão grandiosa dessa. Quero parabenizar a Secretaria 7, né? O Igor, a Thaís. E é você também, né? Nosso entrevistador, repórter. Pois é, tô nervoso hoje, viu? Primeira. Estamos vindo espiando. Obrigada. Vamos também deixar um abraço aqui. Antes que eu me esqueça, o nosso prefeitão, o Tuti, né? Que sem ele, idealizador de todo esse projeto do Vale do Sol, é importantíssima ações. Obrigado, prefeito. Um grande abraço pro senhor, prefeito. Tuti, bom tempo e toda a família. Isso. E esse é um ponto também que eu quero chegar. Como o nosso prefeito, ele é muito empreendedor, tem essas ideias tecnológicas e inovadoras. Queria fazer um pedido, Tuti. Olha aí, olha aí. Vamos investir, né? É o comentário final nosso, né? Investir em fazer ciclofaixa ou ciclovia, né? A ciclofaixa eu acredito que seja o mais fácil. Sim. Porque, né? Aquele... Aquela parte separadinha, né? Na própria via. Por quê? A gente tem que incentivar essa mobilidade urbana. No Parque Mirai, eu sei que no projeto original tem. Legal, legal. No Parque Mirai, tá todo vapor agora. Perfeito. Houve um problema com a antiga prestadora de serviço, aí foi refeito. Já pensou? Fazer uma ciclovia, uma ciclofaixa. E agora eles já estão limpando. Que pega a cidade toda. Porque todo mundo faz o treino. Já é o começo, né? Já pensou? Igual foi feito ali, colocar os pavers pela cidade, até lá na Sama. Gente, tá a coisa mais linda lá de cima, né? Verdade. O asfalto, muito bem estruturado. Então, assim, é parabenizar o prefeito mesmo e pedir pra gente ir fazendo essas evoluções. E pra quem pedalar, gente, esse é um incentivo. Comece. Simplesmente comece. Porque esse autocuidado, né? Que a gente vai descobrindo, esse autoconhecimento da prática esportiva, ela tem que ser diária. A gente não pode esquecer. E se não, nós ficamos sedentários, né? Trazendo a parte da nutrição. Verdade. Deixar o sedentarismo de lado, fazer um autocuidado e pedalar é isso, né? É trazer essa atividade física com um estilo de vida adequado. Muito obrigada. Valeu, Kelly. Muito obrigado. Obrigado a todos que estão acompanhando aí. E só lembrando que dia 29 de abril nós teremos o Pedal do Fogo aqui em Açaí, tá? Já fica o convite aí. E também em agosto nós teremos um pedal organizado pela Secretaria de Esportes, tá? No decorrer aí das nossas programações, com certeza a gente vai estar divulgando nas páginas aí do Facebook e Instagram. Mas fica o convite aí. Dia 29, comemoração aos 92 anos de Açaí, o Pedal do Fogo. E em agosto nós teremos também o organizado pela Secretaria de Esportes. Grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus.